não cortei misericórdia galera esse daqui é mais um aviso do que eu to meio chateado com vocês eu digo quase todos os vídeos se inscreve no canal mundo pokémon mas até agora gente então tem um inscrito não tem nenhum inscrito eu to meio triste eu digo quase todos os vídeos se inscreve no canal mundo pokémon e não tem nenhum inscrito até agora eu já gravei 5 5 vídeos já vou gravar um hoje então galera se ligue vai ter 6 vídeos é que as que não tem foto pra quem ainda é um cara sabe do youtube sabe que né o mundo pokémon vai começar com um M e uma parte verde atrás então galera fica ligado aí tá e se inscreve no canal de lá então tchau